Gorgonoide perde a paciência e solta o verbo. Max Titani e Renato Cariani são citados. Caso queira assistir essa live completa, o link está na descrição. Foda-se a Max, foda-se o Cariani, foda-se a... Então eu não sou hater, não, eu sou fã. Eu só falo as coisas do jeito que elas são, tá? O que acontece, galera? Mais uma vez o atleta saiu como errado. Do mesmo jeito, né? Falaram agora que o Coelho é chorão, né? Do mesmo jeito que falaram mal do PJ quando saiu, falaram mal do Pagula. Falaram mal de todo mundo, falaram mal da Gisele, né? Então quer dizer assim, só tem um lado certo. Será? Então assim, não considerem meu post como o Hugo Coates está falando. O Hugo que é patrocinado da Growth, por exemplo. Eu sou patrocinado da Growth com muito orgulho, né? Inclusive gosto muito da marca, inclusive antes de ser patrocinado já gostava. Então eu falo assim, tentem ver esses vídeos como o Hugo empresário. O que eu estou querendo apontar para vocês? Que ninguém é bonzinho, sacou? E assim, cara, quer escutar o lado da história? Escuta o outro lado. Se tem 10 pessoas falando a mesma coisa, né? Que aconteceu e depois tem o outro lado que é a marca falando que aquilo não aconteceu, não é possível que essas 10 pessoas ali, elas estão mal intencionadas, né? Então assim, abra um olho para esses... Eu acho que esse argumento não tem nada a ver, sinceramente. Juntar 10 pessoas para falar mal de uma não quer dizer nada, não. Eu não estou aqui falando quem está certo e quem está errado. Eu estou falando que esse argumento é ridículo. Igual na época lá que juntaram para vazar o áudio do Toguro. Então quem vazou o áudio estava certo. Tinha um monte de pessoa, foi um complô para fazer aquilo. E eu acho que isso não tem nada a ver. Tipo de coisa, tá? Porque ser articulado no YouTube, falar bem, juntar provas e falar com calma e fazer live com... Vamos ver o que está escrito aqui, porque eu não li isso daqui, não. Vamos lá. Dois anos atrás, na época das casas da Max, eu tinha e tenho contato com vários atletas que passaram lá. Inclusive, eu fiz uma live com a Gisele depois que ela foi chutada de lá e ganhou o ProCart sozinho. Eu falei e continuo falando. Não ouvi um que falou bem da experiência, no caso lá da Max. Poderia citar aqui o nome deles aqui, mas tem quatro atletas Open Classic Mans que conheço pessoalmente que não vou falar aqui. Mas... A própria Gisele, que na época tive contato porque conversava com o treinador dela. Agora o Coelho que está colocando na boca no trombone. E tem gente que ainda cai no papo mole de representantes da Marra. Essas casas, na época, tinham contratos abusivos onde quem ganhava realmente era a marca. Ou... Outra surpresa, já falamos disso aqui. Só falando como funciona o game. Muitos atletas não podiam trabalhar e às vezes nem ganhavam nada para isso. Estão com dúvida de quem está certo? Pergunte aos próprios ex-moradores quando tiveram oportunidade. Vamos ver como é que ele está falando. No caso, conversar com o youtuber, no caso, eu acredito que foi... Eu sou o youtuber, né? Porque o Júlio Balecini veio no meu canal, então ele está falando de mim. Salve! Aqui, eu acho que eu vi esse negócio do Arnold, que ele só está falando de Deus o tempo todo. Não entendi qual foi a pegada aqui não, mas vamos voltar aqui. Essas casas, na época, tinham contratos abusivos. Ô, gente, me perdoa aí, o Axel. Eu gosto de você, cara. Mas ninguém é obrigado a assinar porra nenhuma, não, mano. Estou cansado dessa porra de passação de mão na cabeça. Entendeu? Se a Gruff chegar para o seu amanhã, mano, e mandar você embora, velho, foda-se. Se mandar eu embora, foda-se. Vé, você... Ô, mano. Eu não tenho como dar exemplo disso, porque eu nunca fui sair de marca. Mas há muito tempo atrás, eu saí da Gruff e depois voltei para a Gruff. Ninguém nem viu. Por quê? Porque não precisa dessa idiotíssima. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou na Gruff, né? Há tanto tempo. Não tem carteira assinada, não tem contrato, tem nada, mano. Aí, você já pensou na hora que eu saí, eu vou falar que tem relação trabalhista e querer levar isso no pau? Esse é o pensamento desses... De quem fica chorando, mano. Mano, ninguém tem obrigação de fazer nada, não, mano. Que chatice, velho. Ai, coitadinho. Mano, eu não aguento esse papo de coitadinho do atleta. Eu não aguento. Ah, você fica babando o ovo da Max. Ô, mano, foda-se a Max, foda-se o Cariani, foda-se a Neil Millen, foda-se a Blacks. Foda-se todo mundo, mano. Foda-se. Que... Idiotice, mano. Ai, ele mandou o atleta embora. Coitadinho. É, você assinou lá porque você quis, mano. O contrato mandou. O contrato tá lá assim, ó. Você entra com a bunda, eu entro com o pau. Você assina? Foda-se. Quem mandou você assinar? Você tem problema de cabeça? Você é perturbado? Você tem deficiência mental que alguém tem que assinar por você, senão você é um idiota? Um bando de marmanja aí com 25 anos de idade, 30 anos de idade, assina o contrato lá e foda-se. Aí depois sai chorando? Não, mano, que chatice. Ai, não, que não sei o quê. Ai, que não sei o quê. A viagem pra não sei onde, ele teve que cortar atleta, cortou não sei quem. Mandaram o coach Rubens embora. O que é que o coach Rubens fez? Foi lá e falou, valeu, obrigado e tchau, mano. E assim, valeu, você viu lá o Johan também, o Johan, que saiu lá daquela marca de página, só falou valeu, tchau também, mano. Tipo assim, eu não aguento esse papinho, velho. Eu não aguento esse papinho, mano. Não aguento, não aguento. Tipo, nunca trabalhou de carteira assinada e quer pagar de sofredor, mano. Eu já cansei de falar isso, que eu trabalho desde 12 anos de idade. Eu tenho 10 anos de carteira assinada, porque eu comecei a ter carteira assinada com 16, menor aprendiz. Até os 26 eu tive carteira assinada. Se esse cara tem 30 anos, mano, nunca assinou uma carteira e quer pagar de triste. Ai, minha vida é sofrida. Eu vim de Fortaleza pra São Paulo. Foda-se. Quem liga pra sua história triste, mano? Eu sustentei minha casa com minha mãe, mano, nem sei quanto tempo, velho. Desde que eu tinha 19 anos, eu já sustentava minha casa, trabalhando igual um burro. Pra ficar vendo umas mães... Ai, eu não tinha dinheiro pra eu pagar a passagem da minha avó. Que coca, tadinho da minha avó. Um monte de gente aí ganhando um salário mínimo, mano. Não tem dinheiro pra porra nenhuma. Cês aí chorando porque ganham 20 mil de contrato. GH, bomba, passagem pra puta que pariu pra competir. Ai, não postei. Olha que cê, eu não postei nos stories, não. Ah, tomar banho? Ah, se fuder. Enfim, é isso aí. Mano, eu não aguento esse papinho de abusivo. Tava lá. Mano, eu vou dar um exemplo aqui. Então, foda-se se você vai achar ruim. Nem sei se sai o Brigade. Vamos pôr o PJ Bodybuilder. O PJ Bodybuilder entrou na casa da Max lá com 10 mil seguidor. Saiu de lá com 80 mil. Tá ruim? Agora é que se vira. Vai vender consultoria. Vai ganhar campeonato. E foda-se, mano. Cê queria o quê? Que além de dar mídia e tal, cê ainda queria o quê? É igual o mesmo papinho daquele pessoal que sai falando mal do Toguro. Ah, o Toguro aproveitou de mim pra fazer hype. Aproveitou o caralho, mano. Cê chegou lá com 10 mil seguidores, saiu de lá com meio milhão e tá reclamando de quê? Agora cê vai sozinho, mano. Ah, eu não aguento essas idiotices, não, mano. Pra mim tem que todo mundo se fuder. Meia me foda-se. E aí